Oi lindonas, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos para mais uma receitinha que eu tenho certeza que você vai amar. Porque é uma receitinha muito fácil, tenho certeza que você vai ter os ingredientes aí na sua casa. Então chega de enrolar e bora começar esse vídeo. Já falei aqui para vocês que tive uma queda de cabelo excessiva. E antes dessa queda de cabelo, eu sempre tive os cabelos muito fraquinhos, finos, quebradiços, tá? Porque eu não cuidava, não é gente? Eu só queria passar relaxamento, deixar meu cabelo lisinho e pronto. Então não tinha nenhum tipo de cuidado com o meu cabelo. E depois dessa queda, me deu um estalo assim, minha filha, na minha cabeça que eu disse não. Agora vai ser diferente. Vou cuidar do meu cabelo, vou hidratar, vou tratar do meu cabelo para ele crescer forte, bonito e saudável. E é o que está acontecendo. Eu comecei a ver vários vídeos e comecei a testar muitas receitinhas caseiras. E estou trazendo aqui para o canal tudo que deu certo comigo. Espero que dê certo com você também. Se você fizer direitinho, com certeza vai dar, gente. Porque são ingredientes naturais que não vai fazer mal para a sua saúde. Então se não crescer o seu cabelo, mal para você não vai fazer, tá gente? Isso que é o mais importante. Às vezes a gente pensa que só produto caro vai fazer efeito. A gente vai ter um resultado desejado. E não. Produtinhos naturais também fazem efeito. E eu só consegui ver e entender isso depois que eu comecei a fazer o uso. E assim, eu amo receitinha caseira, gente. Eu não largo por nada. Tomo vitaminas também para ajudar na pele. Mas as receitinhas caseiras eu não abro mão. E é isso, gente. Hoje a gente vai precisar de dois ingredientes maravilhosos que são a babosa e o olhinho de rícino. Vem comer e fazer essa receita. 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 Você vai fazer aquela massagem maravilhosa no seu couro cabeludo Pra ativar a circulação sanguínea e fazer o seu cabelo crescer muito Então faz ali aquela massagem sem preguiça e sem miséria Faz um massagem, minha filha, potente aí no seu cabelo Eu fiz o suficiente pra você aplicar uma vez na semana E aí depois você vai lavar com shampoo Faça o seu condicionador e finaliza como de costume Não precisa passar uma máscara de hidratação A não ser que você queira E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Comentem aí o que você está achando dos vídeos Se você está obtendo resultados Beijinhos a todas vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau